Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar com vocês sobre o Alitmais, tá bom? Ele é um produto aí, né? Ele é novo no mercado, né? Então está gerando algumas dúvidas, eu vou tirar essas dúvidas aqui nesse vídeo. Então assiste esse vídeo aqui até o final, tá bom? Para que você saiba para que serve o Alitmais, como usar ele, né? A forma que é entregue, né? Saber também aqui sobre a garantia e no final eu quero te dar um alerta aqui. Então assiste até o final, tá bom? Que é para você não perder nenhum detalhe, qualquer coisa que você pular aqui pode fazer uma diferença aí no uso desse produto, tá bom? O Alitmais, como eu disse, é um produto novo, né? Chegou aí no mercado aí tem pouco tempo e ele é para quem sofre aí com o mau hálito, né? Então ele é como se fosse ali um enxaguante bucal, né? Só que você vai poder usar ele ali no dia a dia. O enxaguante bucal você escova os dientes ali e faz o uso ali naquela hora e ele não dura, não tem uma duração muito grande, né? Então questão ali de meia hora, uma hora, já perdeu o efeito. O Alitmais não, ele consegue estender aí esse efeito, né? Tirando o mau hálito, tá bom? E tem um sabor ali também, uma refrescância de menta, tá bom? Então o jeito correto de usar o Alitmais são duas borrifadas aí por dia, tá bom? Mas aí também não adianta você fazer só o uso dele e não fazer a higiene bucal diária, né? Não adianta você usar ele e não escovar os dientes, você vai continuar aí tendo mau hálito. Então você vai ter que aliar, ele é um aliado aí, né? A sua higiene bucal. Então você vai borrifar ali duas vezes ao dia, né? Pode ser quando você estiver na rua aí, no trabalho, de manhã e à tarde, né? E aí ele vai fazer, como eu disse, vai ter um efeito maior ali do que o enxaguante bucal. Além disso, ele vai combater também as bactérias ali da boca, que causam mau hálito, né? Então é um produto que ele realmente vai te ajudar. E outra coisa que é um produto 100% natural, né? Então ele, qualquer pessoa, seja hipertenso, seja diabético, pode usar tranquilamente. Não vai ter nenhum problema. Ele é até aprovado pela Anvisa, tá bom? Então o produto ele é realmente muito bom. Muito bom, é só usar aí dessa forma. Tem uma garantia aí de 30 dias, né? Que é dada só pelo fabricante. Aliás, o alerta que eu falei no início do vídeo é pra você não adquirir por qualquer site. Tem muito site aí, se você botar o nome do produto ali no Google, tem muito site dizendo que vem do produto original e é uma falsificação, né? Você vai fazer o uso, mas não vai te ajudar ou não vai ter feito. Então adquire pelo site oficial do fabricante. Eu tô deixando aqui na descrição um link pra que você adquira por lá e tenha essa garantia aí de 30 dias, né? Pra você ter um produto original que realmente vai te ajudar, ok? Além disso, tô deixando também o meu WhatsApp aí na descrição e também o kit que eu recomendo. Se você for testar só, pega só um kit, só um frasco, que é pra você ver se ele funciona ou não. Você vai ver que ele funciona. E aí eu te recomendo a pegar o maior kit, porque tem um desconto bem maior. Vem 5 frascos e você paga o valor de 3, tá bom? Então eu tô deixando aqui o melhor kit, o meu WhatsApp e também o site oficial do fabricante. Então se você quiser adquire por lá e se tiver qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom? Então a dica era essa, se inscreve aí no canal, deixa seu like também e tchau, tchau!